Quem me dera saber Os que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante por onde anda E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Vai lá buscar ela, passarinho Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração A CIDADE NO BRASIL